Fala, lomarianos e lomarianas! Eu sou a Maria Almeida e hoje estou aqui no Paraguai, em Cidade Leste. Pensei em fazer um vídeo, gente, diferente para vocês, né? É algo que vocês perguntam muito para mim. Todo mundo que me encontra aqui no Paraguai, nas umas aí quando eu estou gravando, me pergunta qual gimbal que eu utilizo para gravar imagens aqui no Paraguai. Bom, então hoje eu resolvi fazer um vídeo justamente sobre isso, estabilizador de imagem aqui na Casa Nissei, que é uma loja incrível do Paraguai. E você encontra muitos produtos aí, eletrônicos, né? Mais especializados. Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Marcas importantes. Então fica ligadinho e deixa o seu like aqui, porque hoje estou meio chuva, gente. Estou meio chuva, então acho que eu mereço um like, né, gente? Um comentário de incentivo. Então deixa aqui o seu like, que após a vinheta a gente vai juntos ver aqui os estabilizadores de imagem aqui da Casa Nissei. Aqui no setor de eletrônicos da Nissei, vocês encontram vários itens offshore. Olha a parte de fotografia, aqui a parte de estabilizadores de imagem, aqui tem a parte da Apple. Hey, Apple! Para quem curte Apple. Mas vamos mostrar então para vocês estabilizadores de imagem. Eu não estou sozinha, é claro que o Nilton vai me ajudar nessa, né, Nilton? Óbvio, Marieta, vai te ajudar sempre. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal da Lomar Turismo. Eu que agradeço sempre que você seja bem-vindo aqui. E vocês e todo cliente da Lomar, sempre bem-vindo aqui na Nissei. Então bora começar a mostrar esses estabilizadores de imagem. Porque o pessoal me pergunta muito de preço, de modelos, tem diferença, né? E tem várias novidades aqui, modelos de lançamentos da DJI, da Smoke, tudo. O modelo top, top, top de renda. Então eu estou mostrando para vocês. Vamos lá então. Vamos começar por um modelinho mais básico? Esse aqui vai ser novidade para muita gente. Para você que começou a montar nessa área de tiktoker e tudo mais. Esse estabilizador, ele é show de bola. Você que ele conscaneia seu rosto e tudo. Você deixa ele paradinho aqui. Não precisa agora ficar aqui dando aquela gambiarra, ponhando o celular na caixa e tudo. Você só liga ele que ele vai te acompanhando todo o teu movimento. Você pode fazer suas danças ou tua live, qualquer coisa no tiktok. Ele vai acompanhando, ele é de 360 graus, ele consegue fazer o giro todo para fazer outra gravação. Esse aqui é até bom para os livezeiros da Lomar, gente. Olha lá. Não precisa fazer gambiarra nenhuma. Coloca o celular presinho ali, olha. É como se fosse um tripézinho também, né? 33 do olhinho esse aqui. Olha, gente, que bacana. E tem bateria também? Ele tem que carregar? Tem. Como funciona? Não funciona por cabo e tudo mais. Que mais que a gente tem por aqui, Nilton? A gente também tem o estabilizador da Sati, que é um auto estabilizador. Que é o modelo mais em conta. Você que está querendo economizar um pouco no estabilizador e que tem uma qualidade boa, a da Sati pode ser uma ótima opção para você. E está saindo aqui com a gente em 75 dólares. O estabilizador de 3G, normal. Ele vai atender toda a tua necessidade ali para estar fazendo o seu objetivo. Ele é um modelo mais padrão, mais básico, né? Isso, é um modelo básico. Para quem está começando. E vai dar uma estabilidade legal ali nos teus vídeos. Alguns também é legal comentar com o pessoal que tem aplicativo até, né? Para você regular a câmera. E todos a gente vai ser curtindo com o aplicativo. Você vai fazer as configurações. Vai ter várias opções para fazer escaneamento de bolsa. Vai acompanhando o Mubi que a gente fala. É todo show de bola. Vem completos o aplicativo de todos os estabilizadores que a gente tem aqui. E esse qual o preço que está, Nilton? Esse aqui está saindo de 75 dólares da Sati. 75 dólares. Então, pessoal, já fica a dica aí. Esse é o modelo mais para iniciante, né? Mas atende aí todas as suas utilidades, né? Com certeza vai atender. E também é uma cor bonita, né? Olha, é um modelo mais escuro. Eu não gosto muito clarinho. Eu não gosto muito clarinho. É, encarde. Exatamente, gente. Não vai comprar branco e vai encardir. Mas para você que vai fazer áudio aqui no Paraguai, com branco não dá certo, não. Ixi, não. Esse áudio. Com certeza. Vamos para o próximo, então, Nilton? Esse aqui é o da DJI, que a gente fala DJI, que é o Mobi 3. Esse sabedor já é um pouco mais avançado. Tem um pouco mais de funções. Todo esse da DJI você consegue salvar até 4 ou 5 modos já salvar no próprio aplicativo. Modos para selfie, modos para fazer vídeo deitado em pé e tudo. Eles conseguem fazer isso. DJI é uma marca bem famosa, né? Ela é a pioneira, aliás, os principais que tem nessa marca aí. Olha, gente, eles também têm um modelo, né? Mais ou menos, que sempre tem um padrãozinho deles aqui. Você bate hoje, você vai saber. É, né? Esse modelo aqui da DJI, ele é o modelo recondicionado que a gente fala. Aqui nas lojas da N6, é bom que eles precisam produtos que são recondicionados. Deixa eu explicar um pouquinho para você ficar pensando como é esse negócio de recondicionado. Recondicionado é quando algum produto aqui, por exemplo, aciona a garantia e tudo mais, a gente manda para a fábrica da DJI, eles trocam todas as peças originais. A própria fábrica manda para a gente como recondicionado e a gente revende essas peças. Então, na caixa, você dá uma olhada aqui, ele vem já todo marcado, então são produtos recondicionados. Então, tem a garantia normal, isso que é bom frisar, que todo mundo pergunta, tá, mas é a garantia, a garantia normal de três meses que a gente se dá da loja, é igual como se fosse um produto novo. Então, às vezes, vale a pena. Então, tem essas opções aqui. E esse modelo aqui, ele já está saindo por R$ 89. R$ 89. Esse é o 3, né? Esse é o 3. Você vai pegar um produto top e com um valor acessível bem mais em conta. Estou encantado. Já vou trocar o meu gimbal aqui mesmo. Já pode vir. Vamos fazer a notinha aqui, vamos fechar. Vamos fechar. Olha, gente, tem mais modelinhos ainda aqui, ó. Esse aqui eu achei muito bonito. Esse aqui é o feridinho, é o último lançamento que tem agora, R$ 5. Olha lá, gente, ele tem um material a mais também na estrutura dele, né? Isso, ele tem esse extensor aqui que a gente consegue. E ele pode ser tão compacto como alguém, pra você que vai fazer vídeo, tudo marca, consegue abrir o outro, consegue tirar aqui embaixo, pra ficar mais empatrozinho, pra guardar na bolsa, assim. Sim, sim. Você colocou ali, consegue dobrar tudo, é show de bola esse aparelho aqui. E o bacana é que esses materiais, você não precisa usar só se você trabalha com imagem, com conteúdo, né? Pode. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem. Uma viagem, é outra qualidade. É um momento que você vai guardar, vai ter umas imagens show de bola pra você guardar. Isso aí, esse modelo tá quanto, Nil? Esse modelo aqui, que eu vou colocar no último lançamento que não saiu pra nós, tá saindo de 165 dólares aqui na NIC. 165 dólares, ó, tá top. Não chega nem perto da cota, né? Ela passa tranquilo, pode passar sem medo. Passa tranquilo, gente. A cota aqui no Paraguai é de 500 dólares. Então, não tem nem que se assustar, porque na 165 já tá tranquilo em relação à cota, né? Ele vem com os botãozinhos também, né? Isso, tem também todos os modos. Modos pra fazer paisagem, tipo, panorâmica, time-lapse. Se quiser gravar assim ou com a câmera deitada, né? Isso, e ele também faz o mesmo modo do outro do TikToker também, que ele compõe acompanhando o teu rosto e tudo mais. Você faz o quadradinho no teu rosto, você vai andando e ele vai acompanhando sozinho ali o aparelho pra você. Então, ele vem da hora mesmo esse modelo aqui. Muito massa, hein? E tem mais um ainda pra gente mostrar pro pessoal? Ele tem o Oscar 4SE. Também é um modelo, que é um super sol de bola. Aguenta já um tanto, até um peso a mais do celular. Esses aparelhos, às vezes, tem um celular mais antigo, são mais pesadinhos. Eu acho que esse aqui é o do Elma, hein? Bem parecido. Pode ser. Eu acho que é o do Elma esse aqui. Eu só não sou muito fã dessa cor. Vai do cinza, esse filme. Pois é, ó. Mas ele... Você prende o celular aqui, né? Ele encaixa bem... Tem os botões pra gravar, pode dar tanto zoom aqui no lado do outro, como no filme, tirar foto, é show de bola. E o que muda é que ele é a versão 4, então, né, Newton? Esse aqui é a versão 4, esse outro que a gente mostrou é a versão 3. Esse aqui tá, então, por... 115 dólares, assim, nesse valor. 115 dólares. Top demais. Newton, conta pro pessoal de casa as formas de pagamento, né? Pra quem quiser curtir aqui, gastar seus dólares. Não vai de mim que vão gastar pra gente. Gente, pra fora de pagamento, a gente aceita todas as moedas. Guarani, peso, dólar, qualquer moeda real, a gente aceita. Você pode... Não tem que negócio... Ah, eu posso só pagar em peso, tem que pagar só em peso. Não, você pode pagar tanto em peso quanto em real, em dólar lá no caixa. Eles fazem todos os trâmites aí. O cartão, que a gente aceita cartão normal aqui, um cartão de crédito internacional. A gente pode também ter as opções de fazer parcelamento com o Aircredit. Tem tantas empresas que são parceiras nossas aqui, que a gente consegue fazer. Você tá facilitando mais o pagamento pra vocês. Aceitamos o PIXO. E só lembrando o pessoal de casa, que é cartão internacional. Internacional. Né, Newton? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no Anisei, mostrando os estabilizadores de imagens pra vocês. Então, já deixe seu like, deixe seu comentário se você curtiu esse tipo de vídeo. Se você tem algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no Paraguai, deixe aqui no comentário, que a gente tá sempre de olho nos comentários da galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.